Alô, seu agel? Sim? Troquei o telefone, o senhor tá me ouvindo? Agora tá ouvindo, perfeito. Hã? Agora eu tô ouvindo bem. Não entendi. Sim, agora eu tô ouvindo bem. Eu troquei o aparelho, eu pus um sem fio. Mas eu tô falando pra senhora que é o seu aparelho que tem desfeito. O meu, eu falo com o Brasil inteiro aqui, ninguém reclama. Hã? Eu falo com o Brasil inteiro, ninguém reclama. Se o senhor tá me ouvindo, o seu agel continua abaixo a voz do senhor. Olha, se o senhor estiver me ouvindo, grita yes. Não, não, não. Alô? Eu tô ouvindo sim. Hã? Eu tô ouvindo. Olha, se o senhor estiver me ouvindo, grita só sim pra eu saber que tá me ouvindo. Mas é lógico, sim, 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 tô ouvindo. Ah, então, agora... Alô, alô? Eu entendi, então deixa eu explicar pro senhor. Me dá o número do seu telefone. Hã? Me dá o número. Não entendi. O número do seu telefone. Seu agel, eu ia explicar pro senhor. Eu preciso saber o preço de cada cuco. A senhora tem que vir aqui. Hã? A senhora tem que vir aqui. Não entendi. Ah, mas não é possível. Não, 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 não vai dar pra fazer o negócio. Seu agel, o senhor tá me ouvindo, né? Eu tô ouvindo perfeitamente. Olha, eu falei com a menina, com a Márcia, minha xará. Hã? Da lotérica. Hã? Conhece? Conhece, é minha amiga. Hã? Conheço. Não entendi. Conheço. A Márcia da lotérica. Sim, sim, sim. Isso, então, sim. O senhor falou sim. Sim. Hã? É, é minha amiga. Então, o senhor falou sim, não conhece? Conheço. Sim. Hã? A Márcia, ela me indicou, falou que o senhor ia fazer um ótimo negócio pra mim. Me diga uma coisa. Se a senhora vier aqui, eu te dou o telefone de presente. Hã? Ih, meu Deus do céu. Qual é o número do seu telefone? Ô, senhor, o senhor tá me ouvindo, né? Eu tô ouvindo, sim, sim, sim. Isso, ai, graças a Deus. Mas a senhora não me ouve. Hã? A senhora não me ouve. Não entendi. Ah, mas não é possível, sim. Ah, meu Deus do céu. Olha, seu agio, você me ouvindo, entenda uma coisa. Eu preciso comprar os relógios cucos, que aqui na cidade eu não acho. Não tem, Ed. Tá tudo na mão do colecionador, sim. Oi? Mas não dá pra falar. Não, não, não vai dar pra falar. Olha, seu agio. Pela linha de fundo. É celular? Hã? É celular? Fala um pouquinho mais alto. É celular? Se é celular, acho que eu entendi isso. Ah, ah. Hã? Ah, sim. Ah? Ah, sim. Se é celular? Ah, sim. Não, não é celular, é telefone de casa. É, é número. Oi, seu agio. É número. Memória do meu telefone. Não tá, não, não é memória, não. Tem, não. O que que é seu agio? Número. 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 Será que ele falou número? Isso, isso. Ele falou. Não, não, não. Será que ele falou número? Falou, falou? Será que ele falou número? Será que ele falou número? É o número, seu Ajeu, é isso? Ai, meu número, acho que é meu número. Se for meu número, eu vou passar, tá? Você tá me ouvindo? Sim, sim, tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo. Seu Ajeu, meu número é 3865-222. Isso, esse é meu número, o senhor pode me ligar, viu, seu Ajeu? Obrigado. O senhor me liga agora? Olha aí, repita. Hã? Repita. Não entendi. Repita. 38... Isso, é meu número que eu te dei. Agora, 38... Hã? 38... Hã? Repita. 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 Olha, vou dar de novo, caso o senhor não anotou direito. Isso, sim, sim, sim. 3865... Hã? Dois... Um zero. Tá? O senhor me liga. Dois zero. Hã? É 3865-20. Olha... Hã? 3... 3865... Hã? Dois zero. Quatro. Hã? Dois, quatro. Dois, quatro. Quatro ou dois. Dois, quatro. Meia. Quatro. Quatro ou dois? Cinco. Dois. Ih, mas que confusão. Quatro. Três. É, 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 é... O prefixo é três... Oi. O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Hã? 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 Yes, yes, tá me ouvindo. Pega um café pra mim, Paulo. 38... É. Cara. Quê? Acho que ele foi pegar a caneta. Não, tá aqui, eu tô marcando já. Ele deve ter ido pegar a caneta. Não, não, tô falando, tô marcando. Fala aí, de praça. Oi, seu agel. Três, oito. Hã? Fala o número. Não entendi. Yes, yes. Yes, me ouvindo, yes. Yes. Repita de novo. Falar? De novo. Ai, é alguma coisa, Olo. De novo. De novo. Ah, o senhor quer que eu repita meu número? Yes, yes, yes. Repita de novo. Anotou num papel de rolo? Acho que é isso. Não, não, não. Repita. Oi? O número, três, oito. Nossa, ficou um ronco aqui na linha, seu agel. O senhor tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Ele não tá me ouvindo, se não é? Eu tô ouvindo bem, sim. Tá me ouvindo, seu agel? Yes, yes, yes. Yes, yes, tá me ouvindo, tá me ouvindo. Repita o número. O senhor anotou meu número? Não, não. Hã? Não. Hã? Não. Não, eu entendi, não. Não. Fala. Eu entendi, não. Yes, yes, yes. Anotou? Anotou, seu agel? É. De novo, três, oito, três, oito, meia, cinco. Hã? Repita de novo. Três, oito, meia, cinco. Três, oito, meia, cinco. O que, mãe? Ai, eu não entendo o que o seu agel fala. Eu preciso comprar esses relógios, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Seu agel, o senhor anotou meu número? Não, não. O senhor falou não? Não. Fala aí. O senhor não falou não? Não. Três, oito, meia, cinco. E o resto? Três, oito, meia, cinco. É meu número. Quatro, dois. E a três? Ah, não dá. Não dá pra entender. O senhor não tá me entendendo, seu agel? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Oi? Não. Fala o número. O número? É. É meu número? É. Hã? É. Yes, yes. É o meu número que ele quer. Três, oito, meia, cinco. Para. Meia, três. Meia, três. Meia, três. Dois. Quatro. Quatro. Ah, não dá, não dá. Oi? Três, oito. Quero, cinco. Quer anotar meu celular? Celular é pior. Hã? Celular é mais difícil. Não entendi. Celular é mais difícil. Hã? Repita o número. Três, oito. Três, oito. Hã? É, dois. É, dois. Quatro, dois, zero, meia. Esse é meu outro número. Nossa senhora. Anotou, seu agel? Hã? Não. Hã? Não. Não entendi. Repita. Oi? Repita. Três, oito. Ai, eu, eu. O senhor tá me ouvindo? Hã? Hã? Eu tô ouvindo perfeito. A senhora fala muito depressa. Olha, seu agel, se o senhor tiver me ouvindo, o senhor, por favor, diga yes. Mas repita o número, seu telefone. É o número que o senhor quer? Yes. Yes. Completa. Yes, yes. 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 Yes, seu agel. Yes. Yes. Yes, seu agel. Yes. 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 All right. Okay. All right. Yes. All right. All right. Can't stop but take the tradition, take.